Diga! Meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje eu vou falar pra vocês de um jogo que eu gosto muito, já tem ele até um bom tempo, né? Agora tô com um Infinity Box aqui, né? Que é o Anacony, eu fiz o unboxing, né? Da caixa grande aí pra vocês e nesse jogo eu vou falar pra vocês das principais mecânicas, né? Como é um jogo mais complexo, fica difícil de explicar o jogo inteiro, mas eu vou falar pra vocês as principais mecânicas que eu mais gosto aqui no Anacony, certo? Então é isso daí, se você se interessou, continua assistindo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Távula Games, seja você também um cavaleiro da Távula. Bom, galera, o Anacony é um jogo de alocação de trabalhadores, mas num ambiente um pouquinho mais futurista, né? Onde tem ali viagem no tempo, onde o pessoal sabe que tem um meteoro que vai cair e tal, eles conseguem receber coisas do futuro, né? E aí eu achei assim, é um jogo especificamente que eu achei que essas mecânicas ficaram muito bem interessantes, muito bem implementados aqui no jogo, tá? Então eu vou mostrar pra vocês aqui na mesa, né? Até peço ali pra vocês desconsiderarem que eu tava jogando aqui e tava com as expansões. Então pode ser que nem tudo que esteja aqui na mesa, né? Por exemplo, a facção que eu tava jogando é uma facção da expansão, mas eu acho que dá pra explicar aí as mecânicas básicas sem se preocupar com isso. Só de você não olhar e falar, ah, mas meu jogo não tem isso, né? É mais pra explicar as mecânicas mesmo. Então, bora lá! Bom, galera, essa daqui é uma linha do tempo que você usa quando você tá jogando, tá vendo? Esse aqui é o momento, né? Você sabe que quando, cada rodada do jogo, né? Você vai andando aqui, embaixo aqui dessa timeline aqui, né? Quando chega aqui é que teve aquela explosão lá do meteoro que eu te falei. E uma coisa legal é que como a gente já dominou a viagem no tempo, a gente pode pedir recursos pro futuro, né? Na verdade, nem precisa pedir, porque lá no futuro eles sabem que a gente tá precisando. Então, por exemplo, a gente vai colocar aqui um triangulozinho, por exemplo, da nossa facção, às vezes pra pegar um tipo de trabalhador, né? Ou um tipo de recurso. Você pode fazer isso até duas vezes por rodada, né? E aí depois, quando você tiver na rodada seguinte, você pode usar um determinado tipo de construção, né? Pra meio que voltar no tempo e devolver isso daqui. É como se fosse um empréstimo, né? Mas é legal você pensar que você tá recebendo esses recursos do futuro e depois você vai ter que voltar, né? Do futuro pra poder estar, digamos assim, mandando isso daqui pro seu eu do passado que já recebeu isso daqui, né? Lógico que você vai ter aqui umas consequências. Você pode pegar aqui uns paradoxos, né? Que vão gerar umas anomalias, que é umas coisas ruins que vêm aqui no seu tabuleiro. Mas tudo tem a sua consequência. Uma outra coisa legal no anáclone é a forma que funciona a alocação de trabalhadores. A gente tem aqui, ó, basicamente quatro tipos de trabalhador, né? O cientista, o engenheiro, o administrador, alguma coisa assim, e o gênio. Na expansão tem um a mais, mas não vamos falar disso agora. E aí, cada ação, tá vendo, ó? Essa daqui, por exemplo, só o cientista pode fazer. Essa daqui, se você fizer com o administrador, você pode fazer uma ação adicional. E se eu for vendo as ações, todas elas têm uma implicação, né? De acordo ali com o tipo de trabalhador, né? Tem algumas que não faz tanta diferença. E aí, o que você faz? Antes de você, antes da sua rodada, você tem que energizar algumas armaduras, né? Essa coisinha aqui, é esse, essa, essas miniaturas, essa daqui é da expansão, né? Uma facção da expansão, mas esse kit de miniaturas você compra separado do jogo base, né? Ou na caixa mesmo, você vai ter um hexágonozinho, assim, que vai representar a sua armadura. Então, por exemplo, quando você quer mandar lá os seus trabalhadores, né? Você vai pegar, vai estar colocando ele aqui, ó, certo? E aí, você aloca lá onde você quiser, né? E aí, você tem, na sua vez, né? De jogar, você tanto pode utilizar as suas armaduras para mandar os trabalhadores lá para a cidade, assim como você pode também, né? À medida que você vai desenvolvendo, você vai tendo aqui, ó, espaços na sua, no seu tabuleiro, né? Que você pode alocar os trabalhadores, mas sem precisar da armadura. Isso aqui é, digamos assim, a sua cidade, né? Onde aqui você pode alocar, né? Principalmente nas construções que você vai fazendo aqui, ó. Você vai conseguindo, né? Nossa, estou tirando tudo por uma aqui. A gente tem essas bolinhas, que é como se fosse uma ação de graça, né? Que a gente tem, né? E aí, uma coisa interessante é que, a não ser que tenha, assim, esse olhinho aqui, ó, está vendo? Os trabalhadores vão voltar aqui nessa, nessa parte aqui de cansado, está vendo? E aí, você pode usar essa ação gratuita aqui, né? Que vai mover essa trilhazinha para cá, que faz você perder ponto. Que é meio que você forçar a galera a trabalhar, a ficar atento. Então, volta para lá, você volta a poder usar eles. Ou aqui, né? Que você dá água, né? Então, você tem que gastar, né? Uma quantidade de água que está aqui embaixo, né? Para conseguir. E aí, isso aqui vai te dar pontos, né? Para trazer os trabalhadores daqui para cá. Bom, eu já falei aí em alguns podcasts, né? Que tem muita gente que é apaixonada com alocação de trabalhadores. Mas, não é a minha mecânica preferida. Mas, existem jogos de alocação de trabalhadores que realmente, assim, são fora da curva, né? Então, assim, eu acho a alocação do anácrone muito diferente. Primeiro, porque você tem diferentes tipos de trabalhadores e você tem que gerenciar isso. Esqueci de falar que o gênio, né? Que é esse que tem um cérebrozinho aqui, ó. Ele é como se fosse um coringa, né? Que você pode colocar ele no lugar de qualquer outro, né? Então, você tem aí a alocação de trabalhadores que já tem tipos diferentes, o que já é interessante. Você tem o local de alocação no seu tabuleiro e no tabuleiro principal. Que aí você também tem que gerenciar o uso das armaduras, né? Dos exoesqueletos ali, pra você conseguir ir na cidade, pra um lugar radioativo e etc. E, além disso, você ainda tem essa questão dos trabalhadores cansados e descansados. Que também é mais uma coisa pra você gerenciar, né? Qual que você vai alocar na ação que o cara volta já descansado, né? Então, quantos vão sobrar pra próxima rodada, antes de você fazer aquela rodada de levantar a galera, né? Que aquilo, às vezes, gasta uma ação. Então, você vai meio que se atrasar, né? Você vai tentar fazer na rodada anterior. Então, tudo isso são coisas que você tem que gerenciar o jogo, que deixa o jogo extremamente interessante. Fora a temática ali de viagem no tempo, né? Que é super interessante, certo? Então, é isso, galera. Espero que, obviamente, o jogo é muito mais complexo, né? Com várias outras coisas que você tem que fazer. Mas, assim, esses pontos que eu apresentei pra vocês são o que eu acho mais legal no jogo, né? E se você achou interessante, de repente, você vai querer dar uma chance aí pro Anáconi. Certo, galera? Então, é isso. Um abração e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho